No total, foram 10 alunos que concluíram o curso em Cruzeiro do Sul. Eles fazem parte da primeira turma em todo o país a se formar na modalidade em educação à distância. As aulas foram ministradas através de teleconferências. E tudo isso só foi possível graças a um convênio entre o governo do Estado, Universidade Federal de Brasília e Universidade Aberta do Brasil. No início da cerimônia, os formandos apresentaram um solo do Inacriano. Luiz Carlos faz parte da história da música na região. Ele participou do grupo Embalo 5, a primeira banda a tocar profissionalmente nos palcos acreanos. É um sonho, né? Sonho que começou em 2007. Está se concretizando agora, graças a Deus, com essa grande festa, com esse recital final, para fechar com chave de ouro esse curso maravilhoso que nós tivemos através da Universidade de Brasília e da Universidade Aberta do Brasil. Já o guitarrista Jânio Carlos faz parte da nova geração de músicos do Juruá. Vou apresentar uma mesclagem de toda a caminhada que a gente teve na faculdade. São duas peças do Heitor Villa-Lobos. Pelo menos das que eu sei, as mais conhecidas, são Choro Número 1, Estudo Número 1 de Villa-Lobos. São peças bastante complexas e que exigem muito da técnica do violonista. Em seguida, eu vou apresentar uma música minha que eu fiz no decorrer do curso, chamada Bulão. Depois eu vou apresentar um clássico da MPB, que é Regra 3 de Toquinho. Em seguida, a música Refazenda, de Gilberto Gil. E encerro com a apresentação de guitarra, um trio de guitarra, tamborim, e o acompanhamento do colega Luiz Carlos no violão, uma peça de Jacob do Bandolim, que é Noites Cariocas. Emerson Gaspar, professor da UNB, acompanhou toda a formação da turma. A diferença é quando eu tenho um professor que passou por uma academia, que é específica na área. Nós temos uma formação muito melhor dentro das escolas, porque antigamente pegavam pedagogos que sabem um pouquinho de arte, um pouquinho de música. Hoje não, hoje vai ter uma mudança de pensamento artístico. Isso vai influenciar nas gerações futuras do Acre. A disciplina de música já é obrigatória na grade curricular na rede de ensino. Os novos licenciados estão aptos a ministrar nas escolas. Foi lançado o edital e Cruzeiro do Sul foi um dos municípios que aceitou e criou um polo. Nesse polo, nós passamos quatro anos com esses alunos e hoje eu os considero vencedores. Não foi muito fácil. Primeiro, o descrédito da população. Segundo, a falta de equipamentos musicais. Terceiro, a péssima qualidade da internet. Por ser a educação à distância, a internet tem que ser muito boa. E, por último, os alunos de música, a falta de assessoria de professores de música qualificados na cidade. Mas, com todos os percalços, dificuldades e obstáculos, estamos chegando ao final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho